Lição 90. Depois que já fizemos a contagem, já entendemos os tempos, é hora de encaixar todas as figuras dentro dos movimentos. E nessa lição, faremos o movimento em três. Trata-se de um ritmo anacrúsico. Como vimos nas aulas anteriores, o ritmo anacrúsico do tempo em três exige que a primeira parte, que seria o compasso zero, tenha até dois terços desse valor da fórmula de compasso, que no caso seriam dois tempos. Temos um tempo aqui, então preenchido por figura, nós temos um ritmo anacrúsico. Se é anacrúsico, esse vai ser chamado compasso zero. E o compasso zero, ele está se iniciando no tempo três, que é com a mão já no alto. Então, a gente começa a lição na preparação, começamos no tempo três e damos sequência à lição completa. Movimento de preparação Tá, 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 tá Faço a fermata no tempo dois e depois a pausa em cima. Esse trecho final, então, temos uma fermata na mínima. Vou fazer sozinho, sem o playback. Tá... E a pausa no final.